A quaresma faz alusão aos 40 dias que Jesus passou no deserto, preparação à memória da semana que aconteceu a crucificação e a sua morte. Por isso, a tradição da Igreja Católica ensina, sobretudo nesse tempo, fazer jejuns e penitência. A penitência é uma atitude interior, mas também exterior, que expressa o nosso desejo de vencer o egoísmo, de vencer o orgulho e de viver uma comunhão maior com Deus, uma comunhão, uma caridade com o próximo. Quando nós deixamos de, quando nós vencemos algum vício, ou quem sabe deixamos de comer alguma coisa boa, ou quem sabe fazemos aquilo com um sentido de conversão, um sentido de autodomínio, nós crescemos, seja na vida de fé, seja na vida comunitária, familiar. Deixar de fazer o que mais gosta no período da quaresma pode ser considerado uma penitência. Atitudes simples podem fazer a diferença. Júlia e Michel estão firmes nas suas decisões. Eles deixaram de fazer algo que seria considerado indispensável no dia a dia. Decidi fazer a penitência e decidi deixar de tomar refrigerante. Eu resolvi fazer a penitência para tirar o refrigerante e o chocolate, que são refrigerantes que eu bebia, sempre que tinha oportunidade eu bebia, e o chocolate também, que eu gosto muito de chocolate. Então foi, é uma das coisas que eu tinha um costume muito de comer e beber, e foi as coisas que eu achei que seria mais difícil para mim tirar. Por isso eu resolvi fazer a penitência de algo que eu gosto bastante, né, porque aí é válido, aí o esforço, o sacrifício é maior, então é válido para mim. Júlia passou por uma prova da sua dedicação ao propósito que fez. Disse que não foi fácil. Fui numa formatura lá em São João, numa formatura de engenharia em São João, e lá estava tendo a festa e só tinha bebida alcoólica e refrigerante. E como eu não bebo nem bebida alcoólica e nenhum refrigerante, por causa da quaresma também, aí eu tive que beber água, a formatura inteira. A igreja, na oração do dia das cinzas, pede que a penitência fortaleça os fiéis no combate contra o espírito do mal. Ajuda para que aprendam a resistir os apetites interiores. É costume de muitas pessoas não comer carne vermelha durante a quaresma, ou não beber, né, tem gente que gosta de uma cervejinha e não toma durante a quaresma. Assume isso como um sacrifício, mas também como uma renúncia e depois direciona. Eu conheço pessoas que não comem carne durante a quaresma toda. Quando chega na Páscoa, ela partilha aquela carne que ela iria eventualmente consumir, ela partilha com o pobre. Ela faz daquilo uma cesta básica. Ela direciona aquilo para o próximo, para alguém que necessita. Para quem decide fazer a penitência, a expectativa é sempre de recompensa, um crescimento da vida espiritual. É fácil, realmente não é, mas é um sentimento de satisfação, porque eu consegui, sabe, a cada dia que eu consigo não comer o chocolate, não beber o refrigerante, é um sentimento que eu consegui, sabe, de realização mesmo. Porque eu estou fazendo isso de coração, estou fazendo isso por Deus, entendeu? O sentido da penitência é para que a gente possa nos controlar, porque isso reflete também na nossa vida de cristão, na nossa vida de pecado. Porque se eu sei me controlar diante de alguma coisa que eu gosto, se diante de um refrigerante eu sei me controlar para não tomar esse refrigerante, isso reflete também na minha vida cristã, diante do pecado, que muitas vezes a gente sabe que o pecado é bom. Se o pecado fosse ruim, ninguém cometia. O pecado é bom, então diante do pecado eu posso também ter esse autocontrole, esse autodomínio. Então para isso serve a penitência.